A ministra Marina Silva está desaparecida. Não só ela está desaparecida, como todos aqueles que se diziam ativistas pelo meio ambiente sumiram, desapareceram. A última vez, aliás, que o Brasil bateu recorde de incêndio, de queimada e de desmatamento ilegal na Amazônia, a ministra Marina Silva era ministra na época também e foi demitida em razão de bater recordes e parece que agora ela bate o seu próprio recorde novamente de entregar mais destruição. Some os artistas que tanto se manifestaram em relação ao meio ambiente. Onde é que está? Anitta, onde é que está? Bruno Galhaço, onde é que está? Até o Leonardo DiCaprio se manifestou, até o Mark Rufalo se manifestou. Hoje a Amazônia está pior. E mais, a ministra mostra ou desconhecimento ou uma fé, porque queimada é causada por ser humano. Queimada não é resultado de mudança climática. Incêndio pode ser resultado de mudança climática. Queimada é prática humana. E se está batendo recorde, porque está faltando fiscalização, controle, porque está faltando ação da Polícia Ambiental, está faltando ação do Ibama, está faltando ação do Ministério do Meio Ambiente. Quinzinho ponto, eu irei encerrar essa sessão. Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar sobre um assunto que, infelizmente, não tem tomado as manchetes do nosso país, que são as queimadas no estado do Amazonas. O estado está absolutamente inabitável. Bateu recorde de queimada de 25 anos. Há 25 anos não se via tantas queimadas como hoje no estado do Amazonas. E a ministra Marina Silva está desaparecida. Não só ela está desaparecida, como todos aqueles que se diziam ativistas pelo meio ambiente, sumiram, desapareceram. A última vez, aliás, que o Brasil bateu recorde de incêndio, de queimada e de desmatamento ilegal na Amazônia, a ministra Marina Silva era ministra na época também e foi demitida em razão de bater recordes e parece que agora ela bate o seu próprio recorde novamente de entregar mais destruição ao meio ambiente e quando vai se justificar, ainda usa uma justificativa mirabolante. Ela respondeu recentemente sobre as queimadas e disse que era uma consequência de uma guerra que nós estávamos tendo, que era a guerra contra as mudanças climáticas e que nós estaríamos jogando mísseis metafóricos contra o meio ambiente e precisaríamos construir um corredor humanitário para o meio ambiente e para a Amazônia. Eu acho que a ministra escutou várias dessas palavras em relação à guerra que acontece em Israel e fez um amontoado sem sentido de dar inveja até a ex-presidente Dilma Rousseff. Marina Silva explicando os incêndios na Amazônia. Porque nós estamos vivendo sobre o efeito de guerras que são devastadoras. Nós precisamos entender que o que está acontecendo com a mudança do clima é uma guerra e é uma guerra que às vezes parece imperceptível. É como se nós estivéssemos lançando nanomísseis o tempo todo na atmosfera que estão mudando as grandes regularidades cósmicas e nós precisamos fazer um corredor humanitário para que as crianças, os jovens, as pessoas possam ter um futuro. E fazer isso é cuidar da agenda de mitigação, da agenda de adaptação e sobretudo de transformação, de transformar essa nossa forma insustentável de ser e estar no mundo, de estarmos ligados aos limites extensivos da relação com a natureza. Nós precisamos ir para os limites intensivos. Nos limites extensivos nós disputamos coisas, disputamos objetos. Nos limites intensivos nós disputamos habilidade. Há limites, a natureza está mostrando aí para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para fazer o melhor poema, não há limites para fazer a melhor, enfim, a jogada de futebol, nem dar a melhor aula. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E, para além disso, né, quantidade de pessoas que se manifestaram legitimamente nos anos anteriores em relação a queimadas e desmatamento da Amazônia, hoje estão absolutamente calados. Tanto some a ministra Marina Silva, some também os outros integrantes do governo, some os artistas, né, que tanto se manifestaram em relação ao meio ambiente. Onde é que está Anitta? Onde é que está Bruno Galhaço? Onde é que está? Até o Leonardo DiCaprio se manifestou, né, eu me lembro nos anos anteriores em relação à Amazônia. Até o Mark Rúfalo se manifestou em relação ao que estava acontecendo na Amazônia. Primeiro, com o desconhecimento completo do que é o nosso território nacional, o nosso país, a Amazônia, o que significa esse bioma e qual que é a diferença entre a Amazônia e a Amazônia legal. Mas esse é outro debate. O meu ponto hoje é, onde estão todas essas pessoas que tanto cobraram, que tanto se manifestaram? Eu acho que a única pessoa mais conhecida de fora que eu perdoaria por não se manifestar agora em relação a essa crise na Amazônia é a Greta Thunberg, que até onde eu tenho notícia está presa, né, porque invadiu plataforma de petróleo. Mas de todos os outros casos, de todos os artistas, todos os influenciadores que se diziam comovidos pela situação da Amazônia, hoje a Amazônia está pior. E mais, a ministra mostra ou desconhecimento ou uma fé porque queimada é causada por ser humano. Queimada não é resultado de mudança climática. Incêndio pode ser resultado de mudança climática. Queimada é prática humana. E se está batendo recorde porque está faltando fiscalização, controle, porque está faltando ação da Polícia Ambiental, está faltando ação do Ibama, está faltando ação do Ministério do Meio Ambiente, que vende para o mundo que está agora cuidando da Amazônia. E o próprio presidente Lula viaja o mundo dizendo que está trazendo recursos para o país. Até agora, de todas as promessas que o presidente Lula viajou esbanjando o nosso dinheiro junto com a primeira dama, Janja, do que ele viajou e conseguiu de promessa para o fundo da Amazônia, só 1% a gente recebeu. Porque o Lula justifica as suas viagens dizendo, não, estou trazendo investimento para o país, estou trazendo benefício para o país. Só 1% do que foi prometido para o fundo da Amazônia foi entregue até agora dessas promessas que o presidente Lula pegou. E um outro ponto, para finalizar, senhor presidente, é o corte de R$ 3,8 bilhões em hospitais, escolas, livros didáticos e programas sociais. Não se escuta um piu da UNE, da UBS, das organizações da esquerda estudantil, que veja, no ano passado, quando fui presidente da Comissão de Educação, foi o ano que nós mais convocamos ministros e mais revertemos cortes na educação desde a nova república, desde a redemocratização. Agora, agora, os cortes acontecem na educação, acontecem na saúde e ninguém fala absolutamente nada. As esquerdas que sempre que havia condigenciamento falavam que era uma agenda antipobre, antipovo, agora é o corte do bem. Se é o Lula cortando de hospital, se é o Lula cortando programa social, se é o Lula cortando livro didático, aí pode, porque para ele está permitido. Porque a gente sabe que para a esquerda brasileira não é o que se fala, mas é quem fala. É utilizado uma régua moral que não se aplica aos seus aliados, que não se aplica às esquerdas, mas é utilizada para destruir os seus oponentes e seus adversários. Então, eu queria deixar esses dois pontos consagrados aqui, senhora presidente, porque tem muita gente desaparecida. Eu acho que está na hora até da gente colocar uns cartazes aí para ver se a gente encontra esse pessoal que sumiu com recorde de queimadas da Amazônia e com corte na saúde, na educação e na assistência social. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.